A nova Yamaha MT-09 acaba de ser apresentada. Mas e aí, o que mudou nela? E esse design polêmico, hein? Vamos para a vinheta que eu te conto tudo nesse vídeo. Vinheta! Fala meu amigo motociclista, tudo bem com você? Eu sou o Rafael e seja bem-vindo aqui ao canal 4 Canecos. A Yamaha apresentou hoje, dia 27 de outubro, a nova geração da Yamaha MT-09. Uma Street Fighter de 3 cilindros famosa por sua brutalidade. O modelo foi completamente atualizado, ficando mais potente e mais leve. E para quem não sabe, eu sou proprietário de uma MT-09 2016 completamente modificada. Tem até uma foto dela aqui, foto não, um desenho feito pelo meu amigo Léo. E ela foi carinhosamente apelidada de Thanos. Me siga no Instagram para conhecer um pouco mais sobre a minha MT-09. E aí você me conta tudo o que achou sobre ela. E graças ao Euro 5, os engenheiros colocaram novos pistões, bielas e eixo de comando. O que resultou numa perda de peso e um aumento de cilindrada. Agora ela conta com 889 centímetros cúbicos. Sua potência teve ali uma melhorazinha de 2 cavalos. Porém, seu torque passou de 8.9 kgfm para 9.4. Cara, isso é uma melhora muito boa. A nova MT-09 2021 também conta com alterações no chassi e subchassi e no seu braço oscilante. Deixando todo o conjunto ainda mais leve. Suas suspensões foram melhoradas e agora são da KYB. Ela também teve uma ligeira melhora no freio dianteiro, agora com cilindro radial. O mesmo usado na Yamaha R1. Bem mais leve e mais preciso. E agora o peso bruto dela é de 189 kgfm completamente abastecida e pronta para rodar. Bom, outras coisas também mudaram. Acho que a que mais chamou a atenção foi o design e o novo farol dianteiro. Mas já já vou falar mais disso. Primeiro eu quero dar ênfase ao painel que ficou a coisa mais linda do mundo. O painel todo agora de TFT 3.5 polegadas. Todo colorido. Nossa, velho, ficou bonito, hein? E agora ele é central, ele não é mais puxado para o lado direito, né? Igual nas outras MT-09. A nova moto da família Master of Torque também conta com uma nova eletrônica. Possibilitando que o ABS funcione quando você está fazendo uma curva. Também teve uma melhoria no controle de tração. E agora ela tem controle de slide e controle anti-wheeling. Além do quickshifter de fábrica, que já vinha no modelo anterior. E também os modos de pilotagem. Bom, o design, na minha opinião, eu acho que não ficou parecido com nenhuma outra MT-09 ali das anteriores, né? Eu acho que fizeram um negócio completamente diferente. Dá para perceber ali uma mudança no tanque e, lógico, a mudança no farol. Lembrando ali mais ou menos o que fizeram com a MT-03. Eu olhando a moto, parece que ela ficou mais alta, sabe? A posição de pilotar mais alta, porém não. Ela tem a posição do guidão ali mais baixa do que a sua antecessora. Porém, visualmente, por causa do farol ser pequenininho, né? Ela inteira ser mais fina. Parece que, tipo, ficou muito levantada, assim, sabe? Eu não gostei muito do visual dela. Eu esperava um pouquinho mais algo próximo da MT-10, né? Ou deixar ela um pouco mais agressiva. E, desse jeito, parece que ela ficou mais futurista, porém menos agressiva. E se, por acaso, você quiser mais vídeos da minha MT-09 aqui no canal, deixa seu like no vídeo. Porque, assim, eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E aí, galera, o que vocês acharam dessa nova MT-09? Quem gostou, deixa nos comentários o porquê gostou dela. E quem não gostou, deixa também nos comentários o porquê não gostou dela. Eu quero saber a opinião dos dois lados. Bom, galera, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou! Uhul! Gravei! Ficou bom esse, hein? Uhul! Daí, galera! Uhul! Preparados? Vamos lá, hein? Tudo bem? Uhul! 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 E hoje vai ficar bom! Tô sentindo que vai ficar bom o negócio! Tô태ucko! Tô participando! Tô닥… Tô! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma